Eu não estou aqui para comprar dinheiro não. Se não eu fosse comprar dinheiro, eu tinha corrido muitos anos, muito tempo. Quem sabia, quem vinha saber, aí eu ia guardar esse segredo. Eu ia correr esse segredo, mas eu não estava aguentando mais. Por favor, filha, me perdoa. Pelo menos uma vez mais. Confia em mim, pelo menos uma vez.